O que você quer aqui? Eu vim aqui ver o seu botão Oh meu Deus! Salve rapaziada, aqui é Razuca com mais um Desde o Atari e o jogo da LEGO Movie Videogame começando uma nova série aí que vai se chamar, querida, Cadê Minhas Calças? Porque a gente vai pegar as 15 calças que estão aí pelo jogo, né? Eu não peguei nenhuma Eu tô aqui na primeira fase lá no comecinho do jogo eu entrei aqui no modo Free Play por isso que eu tô aqui com a Mulher Maravilha né? E a primeira calça que a gente vai desbloquear é aqui nessa primeira fase mesmo só que é lá na parte que a gente... que a gente faz aquela dancinha, tá ligado? Então a gente vai cortar direto pra lá Você faz o seguinte entra no modo Free Play na primeira fase do jogo vai até a dancinha e me encontra lá a seguir Beleza rapaziada, cheguei aqui, né? Agora eu vou funcionar as duas caixas de som aqui Né? Você lembra? Essa é a primeira fase do jogo só que no modo Free Play é bem mais prático, né? Não tem que quebrar as coisas tudo E aí, ligar isso na tomada e aí vai começar a música Aí, agora você vai ter que fazer na... durante a dança você vai ter que conseguir três awesombs que você consegue quando você acerta muito Eu nunca consegui, então talvez eu tenha que tentar mais de uma vez mas eu mostro já direto quando eu conseguir Vamos ver se eu conseguir aqui Bom trabalho Eu preciso de três awesombs Consegui zero, tá vendo? Então, vou ficar tentando aqui até eu conseguir Só ficar aqui no meio da pista, apertar o B E aí você vai ter outra oportunidade Vai tentando Até conseguir os três awesombs Ok, consegui um Dois Só mais um Beleza, consegui os três Agora é só terminar Até que não foi tão difícil O segredo é ficar apertando Por exemplo, vai vir o A e vai ficar apertando o A Várias vezes Que aí é mais fácil de você acertar Ou então acertar o tempo certo ali da parada que eu sinceramente não sei qual é Então no caso Olha lá, vai contar ali Um, dois, três awesombs Você ganha uma premiação sem limites E desbloqueia a primeira calça do jogo, valeu? Vamos desbloquear aqui Legal Agora vamos lá pra fora ver como é que é essa calça que a gente desbloqueou Vamos tentar achar aqui o lugar onde a gente troca as calças Aqui Aqui é o lugar Quando você abre aqui estão Todas as suas calças que você desbloqueou No caso eu tenho a calça padrão aqui E tenho a calça de dança Vamos ver se ela Ó Ela fica brilhando ali Sem limites Aí, é isso Ó lá, lá Quando você aperta o X Ele toca Everything is awesome Que legal Tá vendo? Isso que é a parada da calça, né? Além dela ter um visualzinho bacaninha Assim, cada um tem um visual diferente Algumas delas Não sei se são todas Agregam É... Poderes Ah, isso é muito bom, ué Agregam poderes aí Habilidades, né? Ao seu personagem, beleza? Essa foi a primeira calça Então já temos uma De 15 Ainda faltam 14 Que a gente volta A tentar desbloquear Nos próximos vídeos, valeu? Esse foi o Desatar de hoje E talvez daqui a pouco Tenha mais vídeo aí Não sei, hein? Não sei Sei lá